Rafa, me diz como é que foi esse convite pra você participar do Big Brother. Você acordou e falou, hum, vou me expor. Foi, foi tipo isso. Foi um telefonema e eu não pensei duas vezes. Falei, vou. Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né? O tempo todo, a dança, bê, bê, bê. Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não, assim, até porque eu... Porque tinha o Daniel também pra desviar o foco, né? Porque você é uma pessoa muito agregadora, você é uma pessoa muito família, tem muitos amigos, praticamente uma perfeita chefe de uma suruba, dessa coisa de agregar as pessoas. Porque a gente se sente, às vezes, incomodada de como a gente sabe lidar bem com todo mundo. Você fez amigos lá. Obrigada. Mas teste nela, galera. E alguma pessoa que você tenha assistido e falado, caraca, achei que fosse uma pessoa maneira e depois que eu assisti os vídeos vi que não? Teve também. Ah, me conta, te imploro tanto. Não. Ah, por favor. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, que você tem que responder muito rápido pra não entender a pergunta no quadro. Pensa rápido, bebê, bebê. Fez quantos xixis naquele box? 98. Aproveitou a galera, saiu, soltou aquele bafo, aquela bufa alta, pô. Com certeza. Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois debaixo do edredom? Não. Já comeu alguém debaixo do edredom? Não. Julgou a decoração da casa? Sim. Armou alguma cilada pra algum participante se queimar sozinho? Não. Teve vontade de desistir? Sim. Levou bronca do Boninho? Sim. Pegaria Boninho? Sim. Confundiu e chamou o Thiago Leifer de Bial? Não. Pegaria o Thiago Leifer? Não. Pegaria a Bial? Não. Puxou uma briga já sabendo que estava certa pra aquilo estudar Ibope? Não. Pegaria a Ibope? Não. Pegaria o Boninho? Sim. Não. Você pareceu assim? Não. A briga que você teve com a Flay deixou a gente surpresa porque você sempre era uma menina ali muito tranquila, muito com a... Inventou um novo dialeto e você depois você traduz. Mas muito apaziguadora e de repente a gente viu você não só brigando, como brigando com uma meta que pode ser uma coreografia que a gente pode dançar depois aí se o Alok fizer um remix. Deve ser muito difícil você ter que colocar as pessoas no paradão e escolher entre uma e outra, né? Muito difícil. Mas vamos fazer isso agora no quadro Paradão de Famosos. Ah não, tá, tá. Você vai ter que escolher agora quem você elimina. Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Você vai eliminar o Dalai Lama? Não, sei. Mas o Drauzio é tão necessário. Necessário, né minha filha? Buda ou Boninho? Buda. Você vai eliminar o Buda? Mas Boninho, Boninho. É, o Budão não tem nem problema na casa. Eu não estaria aqui se não fosse Boninho. É, chupa Buda. Alemão ou Domini? Domini, mas gosto muito dele. Do Domini? Eu gosto. Nada contra, porque eu lembro dele num programa e ele era muito legal. Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não. Ah, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada. Manu Gavassi ou Thalminha? Ah não, tá, tá. É, aqui é complicado mesmo esse programa. Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares. Se fizer a conta, acho que é a mesma coisa. Uma pedra ou Artura Aguiar? Uma pedra. Claro. Artura Aguiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar. Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi. Então a ordem é... Manu Gavassi. Nossa, Boninho e Buda. Buda que se dá. Agora o primeiro lugar é um prêmio de um milhão e meio e o segundo lugar paga só cento e cinquenta mil. Não é melhor você ter feito só um post no Instagram? Mais fácil. Tá, tá. Ah, meu amor, perco os dedos, mas não pego essa gripe. Depois. Essa gripe. E você saiu do programa, você ficou confinada há um tempão, saiu do programa e foi se confinar novamente numa chacra com oito pessoas. Qual parte da palavra aglomeração? Você não entendeu. OMS puta já bolada contigo, mas porque você mora numa casa com muita gente. Com muita gente. Esquito, filha da puta. Peguei um no ar. Peguei um no ar. Pegou o quê? Um menino desse. Desculpa, amor, já tô meio de cara, já tem muito tempo, daqui a dez anos eu convido vocês pra irem nessa excursão que vai me visitar num lugar onde só tem eu, comida e jornais. Mas você em algum momento antes do Big Brother, você pensou, cara, não vou fazer aqueles discursos tipo, ah, então eu quero ser o mesmo na casa e quando você viu, você tava fazendo? Com certeza.